NÃO CONFIEM NO RAISB O Necro mora no complexo da favela aí, fica meio longe a conexão Não é, é que assim, o computador tá ligado na casa do lado, aí ele fica gritando AÊ, cês tão me ouvindo, né? 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 É, que nem é ele que joga, também Ele só vê o cara jogando e fica postando no fórum É, ó, se liga nesse guia que eu fiz Pô pô, pô, pega o loot, senão a economia não vai pra frente, ó Pô, mano Passa só passa e não ganhou melhor, né? Sabe quem tinha que tá aqui, o Lorde não ouvi isso, cara? Tem que começar do básico Pega o gelopim Eu lembro disso A economia do BRU tá ruim porque vocês vão no Zagaló Sai nevando do caralho a quatro E não pega os lutes, mano O cara viu a história daquele milionário lá Acho que o Onassis Que pegava a bituca de cigarro, né Tipo, ele começou assim, né O cara deve ter visto isso sem poder O Silvio Santos, para pra pensar Era camelô, camelô E aí? Vendia radinho Vendia a calca E hoje? É o dono do baú, velho Velho, Silvio Santos, caralho Pega a porra do gelopim Pô, tem um moleque outro dia Vocês pegaram? Quando a gente tava testando lá Os drops no sábado passado, né Aí tal, né A Lutin, tipo, pegando os bichos pra gente Ah, agora vai esse bicho Ah, tem que ver o que que dropa, tal Aí, tipo, apareceu um moleque lá de mago Assim, do nada Ó, bufa aí, né Aí, tipo, bufaram, tal Aí ele morreu, né Todo mundo tava mó tenso, assim, tal Aí, moleque Ó, bufa aí Ó, bufa aí Aí, tipo, ele colou do lado da Lutin Velho, bufa aí, cara Ele, caralho, velho Ele surtou Caralho, velho Eu jogo o BRO faz três anos Os caras não bufam Eu venho aqui nessa porta e os caras não me bufam também Zoado, mano Muito engraçado, cara Agradeceria Tô bufa o raio Porque ele vai me eleger pro tutor Olha só É isso aí Porque ninguém acredita aqui Que você quer ser tutor Só por causa dos betas, né Todo mundo acredita Que você quer ser tutor pra ajudar Ah, não Não, vamos virar Ajudar a comunidade Pode ajudar a comunidade Né Né, ajudar a comunidade Bufa, caralho Vocês perderam o vídeo heróico lá Que a gente gravou com o Lutin Ó Eu filmei Vocês vão matar o Baphomet Depois vocês atravessam a ponte E vocês matam todos os 85 Baphomets É pra vencer, hein É pra vencer E aí É pra vencer É pra vencer É pra vencer